O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, gera um sofrimento imenso para as pessoas que têm esse quadro e gera um impacto, um prejuízo na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional dessas pessoas. E o mais impactante disso tudo é que, entre o começo dos sintomas e um diagnóstico definitivo para o TOC, o início do tratamento, costumam se passar 17 anos. Por isso, no vídeo de hoje eu vou explicar como que o TOC pode influenciar no trabalho da pessoa para que você possa identificar se isso acontece na sua vida ou se isso acontece na vida de alguém próximo a você para que possa procurar um diagnóstico e um tratamento correto aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um quadro de difícil diagnóstico, ele atinge 2 a 3% da população, pode atingir tanto homens quanto mulheres e se demora mais ou menos 17 anos entre o início dos sintomas em uma pessoa até que ela tenha um diagnóstico e inicie um tratamento adequado para o TOC. Isso é um tempo muito longo e isso a gente tem que mudar e é isso que a gente está objetivando com o vídeo de hoje. Então, eu fiz um vídeo já explicando como que o TOC pode influenciar no dia a dia na casa das pessoas. Agora, dependendo da natureza, das obsessões e das compulsões, então o TOC tem essas duas coisas. Obsessões são pensamentos intrusivos, imagens ou impulsos intrusivos que invadem a mente e que geram muita perturbação, muito sofrimento e compulsões, que são atos mentais ou ações que a pessoa tem que fazer para aliviar, para neutralizar essas obsessões. Então, exemplo de obsessão, eu dei isso até, esse exemplo no vídeo passado, é se, por exemplo, você tem uma imagem de que o seu filho está sofrendo um acidente, né? Então, isso pode gerar, isso gera um sofrimento muito intenso, extremamente perturbador. É um exemplo de imagens mentais que as pessoas com TOC podem ter. E aí você tem uma compulsão, às vezes uma compulsão mental de ter que contar até 10, 15 vezes. Uma coisa que não tem nenhuma relação mais, existe esse ímpeto, né? Pelo próprio quadro de que se você fizer isso, você vai neutralizar esse pensamento e vai dar um alívio, né? Por mais irracional que possa parecer. E a pessoa com TOC, ela tem que ter obsessões ou e ou compulsões por um período de mais de uma hora por dia, causando muito sofrimento e muito prejuízo em várias esferas da vida. No trabalho, isso também pode impactar muito na produtividade e nos relacionamentos com os colegas. Então, eu vou falar alguns tipos de situações, de sintomas que a pessoa com TOC pode ter no trabalho e como que isso impacta na vida dela. Então, número 1, a pessoa com TOC pode passar longos períodos lavando as mãos quando ela deveria estar trabalhando. Então, o TOC de limpeza, essa intensidade, essa sensação de contaminação, ela é relativamente comum em pessoas com TOC. Então, às vezes, ela fica a longos períodos lavando as mãos ou se higienizando para evitar a contaminação e isso faz com que ela não esteja trabalhando, prejudica a produtividade dela. Número 2, às vezes a pessoa com TOC termina um trabalho, um relatório, enfim, uma apresentação e ela tem que verificar esse trabalho repetidamente, muitas vezes. Ela tem que ficar voltando várias vezes para checar o trabalho, checar se tem erro. E isso, muitas vezes, faz com que ela perca prazos, que ela atrase tarefas e que ela deixe outras tarefas importantes para depois. Ela procrastina em outras coisas. Então, essa verificação excessiva de um trabalho, de um relatório, de uma apresentação, isso impacta muito no dia a dia da pessoa com TOC. Terceiro, às vezes a pessoa com TOC tem uma necessidade muito intensa de organizar com precisão a sua mesa ou o seu espaço de trabalho. E, às vezes, ela perde muito tempo fazendo isso, não às vezes porque ela quer, mas porque ela precisa, em detrimento de outras responsabilidades, de outras prioridades que ela deveria fazer, mas não. Ela está fazendo, na verdade, essa organização extremamente precisa do seu próprio ambiente e isso vai, obviamente, fazer com que ela não consiga entregar aquilo que seria interessante, seria necessário para ela. Muitas vezes, também, na parte social do trabalho, isso também é impactada, né? Essa parte social. Por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas com TOC, principalmente aquelas que têm essa sensação de contaminação, TOC de contaminação, elas podem evitar ou sentir muita ansiedade ao apertar a mão em eventos sociais ou em reuniões importantes devido a esses temores de contaminação. Então, isso pode gerar um desconforto, um constrangimento no ambiente profissional muito grande e isso pode, obviamente, impactar nas relações, impactar em quanto que ela vai ter de sucesso profissional ou não. Também, as pessoas com TOC têm, às vezes, uma necessidade de planejar cada detalhe do próprio dia delas ou do trabalho, do dia de trabalho com antecedência. Então, elas gostam de fazer listas do dia, que, enfim, são listas interessantes, só que elas são muito rígidas naquelas listas. E aí, qualquer imprevisto que venha, ou seja, o chefe pediu uma outra coisa ou aconteceu uma coisa que não encaixa naquela rotina de trabalho que ela planejou, isso gera muita ansiedade. Às vezes, ela fica extremamente perdida, gerando um sofrimento muito grande e ela não conseguindo improvisar para resolver um problema que ela não previu. Uma coisa que é extremamente sofrida no TOC é que existe, sim, também, uma preocupação constante de que os colegas de trabalho descubram os sintomas. Então, a pessoa com TOC, ela tende a esconder os sintomas, principalmente se ela não conhece bem os próprios sintomas, se ela não tem um diagnóstico, se ela não fez as pazes com esse quadro, se ela tem vergonha disso, porque é um quadro involuntário, a pessoa não controla. Só que, muitas vezes, a pessoa tem vergonha e ela fica com uma preocupação constante de que os colegas descubram. Ela tenta fazer várias coisas, gastar muita energia para esconder os sintomas. E, por último, muitas vezes, pessoas com TOC, elas armazenam memorandos antigos ou aqueles post-its usados, né? Que já, enfim, de uma, duas semanas atrás. Ou, às vezes, mesmo canetas vazias em sua mesa desnecessariamente. Elas vão acumulando coisas antigas, às vezes, por um receio de que aquilo possa ser útil em algum momento, por mais que isso não seja racional. Ou, às vezes, por receio de que, se ela descartar, vai acontecer alguma coisa mais catastrófica, mais drástica. E ela acaba acumulando esses objetos. Isso, às vezes, deixa o ambiente de trabalho da pessoa com TOC, às vezes, insalubre. Então, essa ideia de que o TOC é sempre muito produtivo, muito organizado, isso nem sempre é verdade. Aliás, isso costuma não ser verdade para o TOC verdadeiro. O TOC verdadeiro atrapalha o trabalho, ele não ajuda. O que ocorre é que pessoas que têm alguns sintomas obsessivo-compulsivos, elas podem até ter, digamos, uma recompensa no trabalho, elas podem até produzir mais. Agora, quem tem o transtorno obsessivo-compulsivo tem prejuízos no trabalho. O ambiente, às vezes, não fica organizado, às vezes, ela não prioriza bem o que ela tem que fazer, às vezes, ela não entrega no prazo e isso gera prejuízos e muito sofrimento para a pessoa, para quem está em volta dela. Bom, então, esses são alguns dos sintomas que a pessoa com TOC pode apresentar no ambiente de trabalho. Se você tem algo parecido com isso ou se você conhece alguém que pode estar sofrendo de coisas parecidas com essas que eu falei, é importante oferecer ajuda, é importante procurar ajuda de um profissional especializado, porque o TOC, sim, tem tratamento e o tratamento pode mudar a vida dessas pessoas. Eu lembro que o diagnóstico, ele sempre tem que ser feito por um médico especialista, certo? O autodiagnóstico, o autotratamento, jamais, nunca é recomendável, ok? E, é claro, tem outras questões no TOC que eu não falei no vídeo, mas no vídeo é para dar uma abrangência geral de como que isso pode repercutir no dia a dia das pessoas que sofrem desse transtorno. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!